E a Comissão Nacional de Saúde da China recomendou o uso de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. Eu acho que a gente viu aí nas redes sociais o ex-ministro Mandetta apanhando muito a partir dessa decisão aí da China. Por quê? Porque o ex-ministro Mandetta, ele preferiu politizar esse assunto. Ele tomou esta premissa quando era ministro e ele poderia ter se enganado. As informações eram confusas, não tinha problema, era só rever. Mas não, todos viram que ele saiu de lá para fazer política. É candidato. Usou, portanto, o cargo de ministro da saúde num momento dramático como palanque. E a prova disso é que sustenta um princípio, ele sim, obscurantista. Porque ele trata a cloroquina, tratou e trata e fez ironias, fez zombarias com isso. Como se não fosse uma terapêutica que divide, ela não é conclusiva, mas ela divide a comunidade científica e a comunidade médica. E está sendo adotada pela China. Então, quem tratou isso como um curandeirismo, se ferrou. E é por isso que ele está apanhando aí agora, porque ele fingiu ser a ciência, ciência, ciência. Ele fingiu ser a ética, ele fingiu que o lockdown total e estúpido era a salvação de vidas. E saiu do cargo se abraçando e se beijando sem máscara com todos. Então, assim, exemplos de demagogia dentro dessa situação tão grave e tão trágica vão começar a aparecer. E a população não vai gostar nada dessas pessoas que estão identificadas com esse tipo de comportamento inaceitável. E a população não vai gostar nada desse tipo de comportamento inaceitável.